Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Roby e estamos de volta aqui no LEGO Star Wars, o despertar da força, para mais um vídeo aqui no capítulo 2, tá certo? A gente tá no jogo livre aqui, então vamos né? Eu tenho certeza que eu tinha que ter matado mais um robôzinho aqui, mas eu vacilei. Então deu ruim. A gente tava na aeronave aqui, ó, que vai dar ruim. Boa! Pera aí, eu preciso achar um robôzinho. Calma. Será que eu acho algum robôzinho aqui? Vai lá, eu preciso achar um robôzinho aqui. Não vai ter nenhum robôzinho aqui não, me fudir. Vai, meu filho, tô tirando pra caralho aqui, velho. Tô com o bagulho apertado aqui, que nem doido. Olha, meu irmão, tô apertando aqui, velho. Vou esperar aí outros lugares, pra ver se dá uma desbugada, porque acho que bugou ali. Caralho, acho que bugou, viu? Porque olha... Ah, desbugou. Agora eu sei que aqui fora tem os bagulho pra destruir. E tinha uma corrida também. Duas torretas. Quatro. Só que eu acho que tá Pera aí, tá uma coisa errada Calma aí, gente Eu sei que aqui tinha mini-kit Aqui não era só destruir esses bagulho vermelho, não Ó Eu acho que eu vou ter que destruir as 30 torretas, viu? Beleza, eu vou destruir as 30 torretas Ó, 11 de 31, 12 Era? Ah 15, metade Ai, não Ui Ai, cadê essas merda dessas torretas, viado? Calma Acho que tem aqui embaixo, ó Vou fazer a limpa aqui embaixo 20 de 30 21 Eu vou ficar segurando aqui a porra do bagulho Aê Bom, se tiver ela, ela é lá em cima agora, né? Vamos lá Cadê as torretas? Tem uma corridinha ali que eu tô ligado que tem que fazer Mais 4 torretas faltam, hein? Mais 3 Mais 3 Ah? Acho que ele já foram todos, né? Ó, uma torreta ali Mais duas Duas torretas faltam, hein Aqui uma Ai Ali, a outra, a outra ali Minikit, gostei Agora, galera, eu tenho que fazer a corrida Fazer a corrida que tá aqui embaixo Eu tô ligada Só não lembro onde é que é Eita, ferro Aqui, ó Ó, aqui Vira Se eu soubesse onde é que é a corrida Eu até ia Mas não sei Ai, parará Droga Tá Beleza Droga, é ruim demais dirigir essa porra, velho É ruim demais, velho Na moral Escultura é tudo ao contrário, velho Ah, eu virei, viado Eu virei, viado, não, né Vocês entenderam, né Droga Droga Facilei Mas peraí que eu já sei onde é que é Então Calma Eu vou ter que entrar de boa Calma Calma Foda, essa é a minha testemunha que eu virei o bagulho Ah, o bagulho vai me explodir aqui, viado Porra Ai, vocês viram que eu passei dentro do bagulho, né Vocês viram, né Que eu passei dentro do bagulho, velho Filha da puta Deixa eu bater logo, essa porra Eu não sei onde eu tô, velho Droga, viu Saca, mano Que chato isso aqui, hein Ah, o R2 dá um L2 dá um boost Beleza Que além de tudo a gente tem que decorar a porra do caminho Ai, tá lá pra frente, velho Ah, mano Vocês estão vendo o que eu tô passando, gente Vocês estão vendo, né Eu tô passando dentro do bagulho e ele tá indo Que merda, velho Saco Ah, tem aqui, ó Não Ah, agora que eu errei Eu acertei Ah, não Cadê o bagulho, velho Ah, filha da puta Porra, eu passei no bagulho, velho Ah, dislike Ó, eu tinha que fazer isso aqui, né Porra Porra Puda cachorra, velho Caralho Chato pra cacete Fazer essa merda, velho Mas nem é pouco, chato não é muito Deixa eu vir aqui do lado contrário Pra ver se já é mais fácil de eu pegar Ok Vamos lá E Olha, eu consegui Caraca Ó, conseguimos, né, galera Então vamos lá Quebrar o bagulho lá Ali, ó Show Rafa, né Eu não sei se vai ter minikit aqui ou não Espero que não Jornal 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 O caça deve cair na Gozo Badlands. Estavam voltando para buscar o droide. Mandem o espadrão para os destroços. Deu ruim para o povo, irmão. Ah, caraca, vai ter minikit aqui. Droga, eu vou perder. Vai custar quanto? Aqui? Vocês viram que eu perdi um já, né? Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu volto com vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, valeu. Um beijo. Eu volto com vocês no próximo vídeo. Tchau.